TOR 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 Escova 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 TOR 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 Visão Sensato 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 Maravilha 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 Adormecido 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 Construtor 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 Torre Torre Escova Escova Todo Todo Mar 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 Incrível 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 Visão Visão Sensato 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 Adormecido Construtor Construtor Nervoso 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 DROKE 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 FACTUM 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 CHUCAR 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 DESDE A DESDE A DESDE A DESDE A DESDE A ים E TRIMESTER trimestre 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 feio 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 esforço 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 Lixo 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 Nervoso Nervoso Troca Troca Facto Facto Chocar Chocar Desde há Trimestre Trimestre Feio Feio Esforço Esforço Entrar em erupção Entrar em erupção Lixo 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 Respirar 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Impostar 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 aconselhar 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 lida 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 sinto-as 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 reciclar 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 alegre 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 vencimento 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 afeturo 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 emprestar 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 aconselhar 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 Reciclar. Alegre. Alegre. Vencimento. Vencimento. Poder. Poder. Aguarde. 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 Cavalo. 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 Portão. 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 Problema. 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 Picante. 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 Experimentares. 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 Molhado. 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 Além de. Além de. Além de. Além de. Biblioteca. 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 Greve. 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 Aguarde. Aguarde. Cavalo. Cavalo. Portão. Portão. Problema. Problema. Picante. Picante. Experimentar. Experimentar. Molhado. 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 Além de. Além de. Biblioteca. Biblioteca. Greve. 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 Abaixar. 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 Frase Frase Sempre 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 Bonito 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 Advogado 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 Conquistar 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 Verifica 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 Salve 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 Queimar 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 Pressione 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 Abaixar Abaixar Frase Frase Sempre Sempre Bonito Bonito Advogado Conquistar Conquistar Verifica Verifica Salve Salve Queimar Queimar Pressione 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 Cortina 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 Peveria 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 Costa 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 Formato 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 Dirigir Resultado 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 Sincere Sincere Sincer Sincer Mostro 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 Amizade 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 Entre Entre Cortina 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 Pavaria Pavaria Costa Costa Formato 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 Dirigir Dirigir Resultado 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 Sincer 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 Mostro Mostro Amizade 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 Falhou Filho 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 Vieta 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 Importam 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 Loge 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 Entirrar 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 Liberdade 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 Comunicação 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 Crescimento 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 Cerebro 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 Objeto 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 Falhou 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 Dieta 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 Importam Importam Longe Longe Entirrar Enterrar 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 Liberdade Liberdade Comunicação 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 Crescimento Crescimento Cérebro Cérebro Objeto Objeto Condutor 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 Serias 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 Dinheiro 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 Trumor de terra Trumor de terra Trumor de terra Trumor de terra Sistema 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 Valioso 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Perfeito 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 Rocha 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 Porcento 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 Condutor 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 Serias 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 Dinheiro Dinheiro Trumor de terra Tremor Tremor de terra 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 Prefeito. Prefeito. Rocha. Rocha. Porcento. Porcento. Cinza. 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 Científico. 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 Avião. 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 Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. A floresta A floresta A floresta A floresta Golf 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 Presente 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 Desajo 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 Prisão 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 Cadeia 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 Cabeia Cabeia Cinza Cinza Científico Científico Avião Avião Local na rede internet Local na rede internet A floresta A floresta Golf Golf Presente Desenho 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 Prisão Prisão Cadeia Cadeia Máquina 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 Honestidade 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 Perceber 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 Caridade 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 Atual 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 Lixo 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 Café 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 Causa 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 Ciúmes 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 Desastre 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 Máquina 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 Honestidade Honestidade Perceber Perceber Caridade 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 Atual 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 Lixo Lixo Café Café, 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 causa, causa, Ciúmes, ciúmes, desastre, desastre, Tipo, 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 tipo. Suponha, 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 Suponha Nacional 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Deus 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 Diferença 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 Linha 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 Tufon 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 Diamante Haja 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 Tipo 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 Suponha 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 Nacional 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 Em vez de Em vez de Em vez de Deus 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 Diferença Diferença Linha Linha Telefone Telefone Diamante Haja Haja Tornar-se 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 Clima 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 Milha 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 Teatro 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Inteligente Fundição 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 Canguru 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Tornar-se Tornar-se Clima Clima Milha 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 Teatro Teatro Organização Organização Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Inteligente Inteligente Fundição 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 Canguru 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 Assim sendo Assim sendo Poucos 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 Baixo 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 Mistério 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 Pintura 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 Sabedoria 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 Inundar 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 Tráfego 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 Ovelha 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 De repente, cumprimentar, 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 poucos, poucos, baixo, baixo, mistério, mistério, pintura, pintura, sabedoria, sabedoria, inundar, inundar, tráfego, tráfego, ovelha, 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 de repente, de repente, cumprimentar, cumprimentar, contagem, 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 convite, 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 pergar, 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 nuvem, 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 rapidamente, 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 tempestade, 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 enganação, 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 simaira, 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 quilômetro, 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 Polo, 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 Contagem, Contagem, Convite, Convite, Pagar, Pagar, Nuvem, Nuvem, Rapidamente, Tempestade, Tempestade, Enganação, Enganação, Cimeira, Cimeira, Colômetro, Colômetro, Polo, Polo, Recusar, 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 Imperador, 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 Estação, 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 Média, 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 Chuva, 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 Assento, 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 Terra, 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 Terra Gelo 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 Recusar Recusar Imperador Estação Estação Média Média Chuva Chuva Assento Assento Terra Terra Taxa Taxa Meteor Metro Gelo Gelo Sorte 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 Sinto 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 Imenso 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 Calendário Calendário Distância 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 Semiante 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 Vento 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 Envergonhado 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 Estrangeiro 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 Perdoar 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 Sorte Sorte Sinto Sinto Imenso Imenso Calendário Calendário Distância Distância Semiante Semiante Vento 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 Envergonhado Envergonhado Estrangeiro Estrangeiro Perdoar 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 Impressionante 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 Exterior 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 Músico 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 Roubar 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 Sugerir 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 Cuidado 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 Quadrinho 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 Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Ciclo 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 Experiência 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 Impressionante 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 Exterior Exterior Dice Músico 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 Roubar Roubar Sugerir Sugerir Cuidado Cuidado Quadrinho Quadrinho Perder Perder Ciclo Ciclo Experiência Experiência Estudio 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 Rapidez 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 Chantar 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 Castanho 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 Sujo 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 Operação 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 Vidro Acreditam 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 Cisne 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 Mordida 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 Estudium Estudium Rapidez Rapidez Jantar Jantar Castanho Castanho Sujo Sujo Operação 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 Vidro 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 Acreditam 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 Cisne 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 Mordida 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 Retorna. Alma. 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 Calma. 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 Lento. 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 Subir. 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 Cintavo. 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 Evita. Evita. Evita Evita Silêncio 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 Tecnologia 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 Completo 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 Retorna Retorna Alma Alma Calma Calma Lento Lento Subir Subir Centavo Centavo Evita Evita Silêncio Silêncio Tecnologia 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 Completo 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 Asa Azé 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Suparado 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 Metad 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 Peres Peres Parece Parece Orama 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 Lábra-o 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 Juiz 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 Afnida 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 Bastar 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 Asa Asa Como um ouro Como um ouro Separado Separado Metade Metade Peres Peres Grama Grama Ladra-o Ladra-o Juiz 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 Avenida 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 Pastar Pastar Cansado 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 Honesto 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 Antigo 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 Conto 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 Difícil 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 Reunião 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 Shatyah 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 Prata 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 Temperatura 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 Guia 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 Cansado Cansado Honesto Honesto Antigo Antigo Conto Difícil Difícil Reunião Reunião Chateado Chateado Prato Prata Temperatura Temperatura Guia Guia Em direção Em direção Em direção Em direção Em direção Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Ganhar 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 Cinzento 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 certamente 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 revista 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 relatório 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 bateria 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 biscoito 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 a algum lugar, algum lugar, ganhar, ganhar, cinzento, cinzento, certamente. Provista, relatório, relatório, bateria, bateria, biscoito, instrutor, instrutor, Mueva, 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 Compromisso 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 Apreciar 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 Orar 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 Barco 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 Fada 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 Início 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 Desaparecer 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 Coração 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 Rota 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 Moeda Moeda Compromisso Compromisso Apreciar 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 Fada Início Início Desaparecer Desaparecer Coração Coração Rota No exterior No exterior No exterior No exterior Humano 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Guerra 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 Agradável 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 Mente 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 Capitão 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 Amado 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 Fantasma 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 No exterior No exterior Humano Humano Amigo por correspondência Amigo por correspondência Guerra Guerra Agradável Agradável Mente Mente Capitão 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 Acidente Acidente Amado Amado Fantasma Fantasma Abaixo 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 Caro 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 Trem 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 Decidir 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 Pato 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 Sul 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 Banheiro 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 Rezo 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 colhaita aviso 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 caro caro trem trem decidir Decidir. Decidir. Pato. Pato. Sul. Sul. Banheiro. Banheiro. Rezo. Rezo. Colheita. Colheita. Ávido. Ávido. Empurrar. 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 Produzir. 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 Faço. 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 Pared. 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 Sentido. 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 Gordura. 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 Coro. 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 Nem. 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 Curso. Curso. Coro. 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 Geral. Geral. Empurrar. Empurrar. Coro. 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 Sentido Sentido Gordura Gordura Couro Couro Nei Nei Curso Curso Geral Geral Borda 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 Independência 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 Saltar 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 Ferramenta 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 Lápis 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 Truque 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 Briante 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 Já 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 Estátua 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 Tesouro 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 Borda Borda Independência 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 Saltar 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 Ferramenta Ferramenta Lápis 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 Cruz Lápis Tuque Truque Truque Briante 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 Jás ед Tapa Espírito já estátua estátua tesouro tesouro norte 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 multidão 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 bandeira 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 largo 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 titulo 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 oriental 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 fi 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 fim ainda 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 cultura 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 opinião 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 Norte Multidão Multidão Bandeira Bandeira Largo Largo Título Título Oriental Oriental Fi Fi Ainda Cultura Cultura Opinião Opinião Custo 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 Batida 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 Pesado 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 Discurso 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 Conduzir 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 Espalho 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 O O O O Sécul 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 Personalizadas 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 Limora 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 Custo Custo Batida Batida Pesado Pesado Discurso Discurso Conduzir Conduzir Espalho Espalho O Ou Sécul 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 Personalizadas Personalizadas Limora Limora Isaitu 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 Churar Chorar 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 Língua 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 Val 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 Propósito 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 Dentro 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 Espero 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 Golpe 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 Fertil 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 Machucar 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 Efeito Efeito Chorar Chorar Língua Língua Val Val Propósito Propósito Dentro Dentro Espero Espero Golpe 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 Fertil Fertil Machucar Machucar Piel Cortátil 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 Pia 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 Voz 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 Tijolo 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 Piloto 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 Estragar 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 Chão 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 Limite 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 Ficção 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Verdadeiramente, 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 portátil, portátil, pia, pia, voz, tijolo, tijolo, piloto, piloto, estragar, estragar, chão, chão, limite, 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 ficção, ficção, Verdadeiramente, verdadeiramente, realizar, 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 exceto, 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 cego, 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 c Pena. Direção. 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 Aumentar. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Frango. 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 Excelente. 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 A medida A medida A medida A medida Realizar Realizar Sete Sete Cego Cego Pena Pena Direção Direção Aumentar Aumentar Lugar a algum Lugar a algum Frango Frango Excelente 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 A medida A medida Destruir 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 ury Braço 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 Nível 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 Poluir-se 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 Permitir 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 Partem 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 Rápido 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 Membro 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 Estilo 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 Futebol 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 Destruir 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 Braço Braço Nível 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 Poluir-se 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 Permitir-se 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 Partem 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 Rápido 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 Membro 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 Estilo 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 Futebol 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 Treinador 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 Trenador Treinador Treinador Sobre 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 Escritório 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 Pinista 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 Sino 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 Culpa 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 Pirâmide 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 Concurso 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 Arian Aria 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 Treinador 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 Sobre 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 Escritório Escritório Pinista 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 Pirâmide Concurso Concurso Área Área Cruz Cruz Aeroporto 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 Especial 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 Fresco 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 Túmulo 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 Fonte 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 Solitário 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 Movimento 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 Remo 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 Assar 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 Perfeito 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 Aeroporto Aeroporto Especial 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 Fonte Solitário Solitário Movimento Movimento Remo Remo Assar Assar Perfeito Perfeito Tribunal 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 Proprietário 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 Mundo 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 Clássico 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 Oceano 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 Desolado 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Ciaéria 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 Milhão 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 Dificilmente 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 Tribunal Tribunal Proprietário Proprietário Mundo 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 Clássico 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 Oceano Oceano Desolado Desolado Período de férias Período de férias Ciaéria 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 Milhão Milhão Dificilmente Dificilmente Energia 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 Deficiente 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 De Madeira De Madeira De Madeira De Madeira Cobertura 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 Explicar 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 Colegio Colega De classe Colega De classe Colega De classe Colega Apesar 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 Cartão-Pestal 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 Descobrir 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 Ocidental 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 Energia Energia Deficiente Deficiente De Madeira De Madeira Cobertura Cobertura Explicar Explicar Colega de classe Colega de classe Apesar Apesar Cartão postal Cartão postal Descobrir Descobrir Ocidental Ocidental Continuar 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 Voar 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 Paciente 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 Tambor 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 Tradicional Preencher 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 Enquanto 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 Escolher 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 Cavalheiro 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Continuar Continuar Voar Voar Paciente Paciente Tambor 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 Tradicional Tradicional Preencher Preencher Enquanto 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 Escolher 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 Cavalheiro Cavalheiro Alongo Alongo